Agosto é o mês mundial da amamentação e considerado o mês dourado para incentivar o leitamento materno. A Unidade Básica de Saúde do Jardim Kennedy promoveu uma palestra para as gestantes atendidas pela unidade. O tema desse ano é que a amamentação é a base da vida, mostrando que os benefícios do leitamento não é só a curto prazo, ali a hora que o neném está amamentando, aquele tempo que o neném está amamentando. O leitamento materno é promoção a curto, médio e longo prazo, então traz vários benefícios para aquele bebê a longo prazo e para aquela mãe. A gente está aproveitando esse mês de agosto para trazer para as unidades e para as gestantes, fazer o grupo de gestantes para mostrar essa importância e para trazer muita informação. Porque amamentar, apesar de ser natural, ser fisiológico, não é fácil. Então essa mãe precisa ter apoio, precisa ter informação e é isso que a gente veio fazer aqui hoje com esse grupo. E para as gestantes, quanto mais informações, melhor. Essas duas estão na segunda gravidez e sabem das dificuldades que as mães enfrentam, mas já tem consciência do quanto é importante amamentar e resistir. É muito importante para o crescimento, para a imunidade do bebê, que o leite, ele, através do leite, protege de várias doenças, tem várias imunidades, também é muito importante. Se o leite não desceu da mãe, continue tentando, não entre em desespero, que é pior. Vai lá, tenta uma, duas, três, que vai dar certo para o bebê e para a mãe também, que é muito gostoso amamentar seu filho. É alegria maior pelo carinho, né? Gostei muito, foi importante a gente saber que o leite materno é para o desenvolvimento do bebê, para a saúde do bebê, para o crescimento. E o leite materno é saúde, é vida, sempre bom. Com as orientações certas, com o apoio certo, o sucesso da amamentação, ele vem. E esse sucesso não é só o ganho de peso do bebê, não é só um bebê saudável, tem que ser prazeroso para a mãe também, né? A mãe não está amamentando ali uma vez no dia, ela vai amamentar várias vezes ao dia. Então tem que ser prazeroso para essa mãe, não é amamentar com dor, amamentar com seio rachado, né? A mãe tem que ter essas informações, tem que ter esse apoio para a amamentação poder ser um sucesso para os dois lados e trazer os benefícios para os dois lados, tanto para a mãe quanto para o neném. E aí E aí E aí E aí E aí